Olá pessoal Denise Cardinou aqui e hoje eu gostaria de mostrar para vocês o curso Método Superstar por dentro do curso para que vocês possam descobrir saber agora o que vem dentro do curso Método Superstar, quais são os vídeos, quais são as aulas, tudo que você vai aprender e quais são os bônus que você terá direito ao adquirir o Método Superstar ainda hoje. Então estamos aqui na área de membros da Bemertize e eu gostaria de mostrar para vocês como que começa aqui, nós estamos no cronograma, começamos aqui com o cronograma onde você terá aqui um cronograma de todo o curso que você terá que seguir para que você possa fazer aí o curso da melhor forma possível, tá? Aqui vem todos os módulos, por onde que você começa e você vai seguindo aqui o cronograma e assim você poderá ter uma melhor performance no seu curso, ok? E vamos começar aqui com uma aula inaugural, tem aqui um aulão do Fernando Nogueira onde ele apresenta e faz a apresentação do curso, faz a apresentação dele para que você possa ter aí uma boa, um bom estudo aí durante o curso, tá? E no primeiro módulo nós temos aqui a introdução, então nós temos aqui um vídeo de boas-vindas, né? Tem aqui onde ele dá as boas-vindas para quem está adquirindo o curso agora, para quem está começando, temos também aqui a apresentação dele, né? O que é falando um pouquinho da vida dele, como que ele começou, como ele se tornou professor e especialista, né? No marketing digital. Também temos aqui a aula 3, onde ele fala sobre o mindset, né? Como você deve mudar a sua mentalidade em relação a você trabalhar no marketing digital, a como você deve fazer, para que você tenha sucesso no seu trabalho online. Também temos aqui a aula número 4, onde ele apresenta o mercado de afiliados. Ele fala sobre o marketing de afiliados, um pouquinho das plataformas, quais são as plataformas que a gente trabalha e como que você pode fazer para iniciar se você ainda não é afiliado, como você deve fazer para iniciar nesse mercado. Além disso, ele também vai dar aqui, falar sobre o suporte, caso você tenha algum problema durante o curso, como que você faz para acessar o suporte do método Superstar. Aqui no módulo 2, ele já começa falando sobre a Evipes, né? Criando aqui uma conta na Evipes. Como que você faz para se cadastrar e como que você faz para se afiliar aos produtos que você terá direito de amostra grátis para você fazer a afiliação aqui dentro da Evipes. Também temos aqui a aula 2, escolhendo o produto e o influenciador, onde ele mostra para você quais os produtos que você poderá escolher sobre amostra grátis para que você possa estar aí contactando o influenciador para fazer a divulgação para você. Na aula 3, ele fala sobre a importância das estatísticas, tudo o que você precisa saber sobre as estatísticas em relação aos influenciadores, tá? Então, você vai aprender aqui como você vai descobrir qual o melhor influenciador para o seu produto. Então, você vai aprender aqui na aula 4 como que você faz para encontrar os influenciadores e como que você vai fazer também essa negociação com eles sobre a divulgação do seu produto ou dos seus produtos. Na aula 5, ele vai te ensinar a criar uma campanha, uma campanha dentro do buscador Hubble, que é a ferramenta aí do método Superstar, onde você vai gerenciar tudo o que você vai fazer em relação à divulgação do seu produto com os influenciadores. Na aula 6, ele vai falar sobre a pauta que você vai ter com o influencer, né? Ele vai te ensinar tudo aí em relação ao que você precisa fazer para passar para os influenciadores. E no número 7, a aula 7, você vai aprender como que você vai analisar as métricas da divulgação e do seu retorno em relação à divulgação. Passando aqui para o módulo 3, você vai ter acesso aí ao buscador Hubble, que é a grande ferramenta aí que a gente tem no método Superstar, que nos permite encontrar os influenciadores que a gente vai escolher, os melhores influenciadores que a gente pode escolher para fazer a divulgação dos nossos produtos. E ele vai lhe mostrar logo na primeira aula como que você faz a integração com o YouTube. Na aula 2, criando o nicho e cadastrando o produto, você vai aprender a criar dentro do buscador Hubble, criar o nicho e cadastrar o seu produto dentro do buscador Hubble. Na aula 3, buscando influenciadores e favoritando. Então, você vai aprender a utilizar o buscador Hubble para você encontrar os influenciadores e como que você vai marcar esses influenciadores como os favoritos, aqueles que você mais gostou e acha que você tem mais chance de ter um bom negócio, de fazer um bom negócio com eles. Na aula 4, você vai aprender a criar dentro do buscador Hubble a campanha, tá? E vai utilizar o Inflopix, que é um banco de imagens aí para te ajudar a fazer a divulgação do seu produto, né? Para que o influenciador possa utilizar a imagem que você vai criar para fazer a divulgação. Lá na postagem dele, no story deles, no feed dele lá no Instagram ou, quem sabe, até no YouTube, para que você, para que ele possa fazer bem feito a divulgação aí do seu produto da melhor forma possível. Número 5, na aula número 5, ele vai lhe mostrar como capturar leads, tá? Ele vai lhe mostrar aí um recurso novo, não posso falar mais sobre isso, porque isso aí é uma coisa que ele vai poder lhe explicar aí de forma melhor, como que ele faz para capturar leads de uma forma bem fácil. No módulo 4, você vai aprender a usar o chat pages, né? Você já vai começar aqui na aula 1, aprendendo a criar páginas no chat pages, para você ter uma facilidade aí na divulgação, aí na captura de leads. Inserindo pixel, você aqui vai aprender a inserir o pixel do Facebook dentro dessa chat page. Na aula 3, você vai fazer o script de venda, né? Utilizando aí a chat page. E também, na aula 4, você vai aprender como você vai fazer esse relacionamento aí com as pessoas aí que acessaram as suas páginas. No módulo 5, você vai aprender já na primeira aula quais são os melhores nichos para você trabalhar utilizando aí os influenciadores digitais na divulgação dos seus produtos. Na aula 2, você já vai aprender a encontrar os melhores produtos para você divulgar aí nas plataformas hotmart, monetize e também na e-vive school, você vai poder aqui encontrar os melhores produtos, como que você vai fazer para encontrar os melhores produtos para você fazer a divulgação. Na aula 3, você já vai aprender a criar a estrutura necessária para fazer a divulgação, a divulgação dos produtos que você escolheu para trabalhar. E na aula 4, você vai aprender como que você vai fazer essas artes para você poder aí utilizar na divulgação dos seus produtos. O módulo 6, você já vai ter aqui logo na primeira aula, como que você faz para criar anúncios, né? Como que você vai fazer os anúncios que você vai utilizar nas suas campanhas, tá? Aqui já estamos falando um pouco de tráfego pago, ok? Mas você pode também trabalhar no orgânico aí com os influenciadores, mas caso você queira trabalhar com tráfego pago, o Fernando aqui nessa aula já começa a te mostrar aí como que você pode usar os anúncios. Número 2, na aula número 2, você vai aprender como que você vai contactar esses influenciadores, tá? Para você poder fazer a divulgação aí dos seus produtos. E como você vai aprender a fechar negócios com esses influenciadores, isso você vai encontrar aqui na aula 3. Na aula 3, você vai aprender o passo a passo de como que você faz para fechar um negócio com os influenciadores que você encontrou e que você acha que são, que tem melhores potenciais para te ajudar aí na divulgação dos seus produtos. partindo aqui para o módulo 7, você já vai aprender a cadastrar um job aqui dentro do Buscador Hubble. Na aula 2, você vai aprender a negociar os valores com os influenciadores, como que você faz para negociar aí os valores. Na aula 3, você já vai aprender aqui como que você vai fazer a pauta para os freelancers que você precisar aí contratar. E na aula 4, você já vai aprender aqui a encontrar o melhor perfil de freelancer para você trabalhar. O módulo 8, você vai aprender a fazer campanhas sem gastar dinheiro. Então, na aula 1, você já vai começar aprendendo como que você vai encontrar os influenciadores. na aula 2, você vai aprender a fazer a estrutura da sua proposta, para você fazer aí a proposta para o influenciador que você quer negociar. Na aula 3, como que você vai abordar esses influenciadores, como que você vai fazer a abordagem para que ele possa se interessar em fazer a divulgação para você. Na aula 4, você já vai começar a ter uma ideia de como que você vai fechar a parceria com o produtor do seu produto, para que você possa aí ter uma boa divulgação do seu produto através do influenciador. O módulo 9, nós temos aqui um estudo de caso, onde o Fernando vai mostrar aí como que ele fez para ganhar dinheiro aí utilizando essa estratégia aí de influenciadores digitais. E aqui, nós já começamos a achar os bônus que o método Superstar oferece assim que você acessa, assim que você se cadastra no método Superstar, assim que você adquire o curso, tá? Então, o primeiro bônus aqui é um workshop de SEO muito bom. Então, você te mostra tudo sobre SEO, você já vai ter aí uma boa noção de como é que funciona o SEO, principalmente dentro do YouTube, tá? Nós temos aqui um bônus do Groove Funnels, onde você vai ter aí uma plataforma completa, tá? Sobre como você vai poder ter uma landing page, como que você vai ter aí, fazer uma landing page, páginas de captura, páginas de vendas. Como que você faz para capturar leads. Então, isso aqui é um super bônus aí que o Fernando conseguiu aí para o método Superstar. Você também vai receber o Mestre dos Reviews, que é um curso que o Fernando Nogueira está liberando aqui para quem tem o método Superstar, onde você vai aprender a fazer reviews dos produtos que você está divulgando. Super bônus Remarketing Sniper, onde você aprende a fazer remarketing, né? Daquelas pessoas que não compraram de você ainda. A aula do bônus Anúncio de Ouro, onde você tem aí algumas aulas, você vai ter aí a aula que te ensina a fazer um anúncio matador. O bônus Super Instagram Estratégico, onde você também vai aprender a usar de forma estratégica para o seu negócio ou Instagram. Temos também mais um bônus aqui, que é o Anúncio de Ouro no Instagram, onde você tem seis aulas te ensinando, cinco aulas te ensinando passo a passo como que você vai fazer para anunciar de forma correta no Instagram. Também temos aí o bônus Anúncio de Ouro no Facebook, também temos aí seis aulas te ensinando a fazer de forma estratégica e correta o passo a passo que você vai fazer para fazer um bom anúncio no Instagram, no Facebook. Além disso, nós temos aqui Marketing no WhatsApp, Negócios com Robôs no Facebook, Copy de Vendas em 60 Minutos, que são outros bônus que você recebe aí enquanto você, quando você adquire o método Superstar. E o último bônus, que é o bônus Up Reacher, que o Fernando também está liberando para você aqui, para que você possa melhorar aí a sua performance na divulgação dos seus produtos online e através também dos influenciadores. Então, gostaria que você também assistisse um vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu mostro os meus resultados utilizando a estratégia do método Superstar, onde você vai ver os meus resultados reais, os meus resultados reais ao utilizar as estratégias do método Superstar. E caso você tenha gostado desse vídeo, onde eu lhe mostro por dentro o método Superstar, eu peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal e também acione o sininho para quando eu trouxer mais vídeos novos, você possa ser avisado de novos conteúdos aqui no canal. E vou ficando por aqui, não esqueça de assistir o vídeo que está aí no final, na tela final, onde eu lhe mostro os meus resultados reais com o método Superstar. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!